Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que é o velho castelo aqui no H1 Ah velho, o ADM me quicou mano Parece que já estão ligando até avião Vamos lá 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 Exibindo o corpo Esse pessoal aqui Aquela hora foi quicado Vou dar uma brincadinha Uma brincadinha aqui com esses caras Divertir um pouco A gente vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa noite. 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 E aí 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 Esse aqui foi mais arriscar. Uhul! Telespectador vibra. Um metro do chão. Aqui, qualquer toque no chão aqui, é fatal. Um metro do chão. Um metro de chão. Crianças não façam isso em casa Isso aqui exige muito de treinamentos Só para profissionais Muito louco, muito louco Liga a tira, o pessoal tudo gostando Lembrando que qualquer erro aqui é fatal Vou fazer um aqui também que é meio arriscado É esse aqui Esse aqui eu pego assim Vou em bicano Aqui galera, aqui está um metro do chão Não tentem isso em casa Aqui é só para profissional Aí vamos chegar no final Faz isso E deu errado Eu falei galera, que é arriscado É muito arriscado essa manobra aqui Em bica E corre risco É muito fatal Mas valeu aí Valeu a pena Deu uma olhada aí Essa última manobra minha aí É uma das mais arriscadas Vocês viram aí né Se errar é fatal Valeu Tchau 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 Tchau